6h55, já estamos no ar, você vai ver nesta edição a quantidade de chuva em algumas cidades das regiões leste e nordeste. Muitos transtornos em grande parte dos municípios e também nas estradas e rodovias que cortam a região. Nas notícias policiais, Gaeco investiga mais um golpe aplicado na cidade de Ipatinga. Um casal é investigado, inclusive o homem está preso. Delegado fala sobre a Operação Herança Maldita, é o resultado de uma investigação da morte de um casal de idosos que aconteceu nove meses atrás em Santa Maria do Soaçuí. Em Governador Valadares, a inauguração dos residenciais de Bituruna 1 e 2, no bairro Vila dos Montes. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br.